Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Thiago. Rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Master Duel. A rapaziada pediu no meu vídeo lá que eu fiz sobre Yu-Gi-Oh! Eu trouxe dois vídeos para o canal. Um mostrando replays de partidas minhas e o outro falando um pouco sobre o jogo. A galera gostou bastante e pediu para trazer mais conteúdo. Eu sou jogador de Duel Links, tá? Eu vou estar migrando para isso aqui porque eu gostei muito desse jogo aqui. E ao mesmo tempo, cara, eu não sei se eu tenho tanta capacidade assim para fazer gameplays enquanto eu vou falando, né? Ficar gravando enquanto eu vou jogando. Eu não sei se eu consigo tão fácil. Mas vamos tentar, vamos tentar aí. Vamos tentar ouvir. Se der, bom, deu. Se não der, é um pouco de risada para a gente aí. Bom, eu vou estar mostrando o meu deck, tá? Eu montei um deck de Tree Brigade com os passarinhos, tá? O deck é bem simples. Ele consiste basicamente na Cobalto, na Safira, na Turquesa e na Canário de Berilo. Elas vão rápido para o campo, né? Elas conseguem ficar uma sumonando a outra. E aí tu consegue fazer o XYZ bem facinho. Você consegue estar trazendo a estorninho. E aí tu consegue com a estorninho estar trazendo mais outra e tu faz duas estorninhos no campo. No primeiro turno você já consegue estar fazendo o futuro utópico, né? O número F0. E aí no primeiro turno também você consegue estar fazendo o futuro draco utópico, né? E é muito forte esse monstro aqui, cara. Esse monstro é muito forte. E ao mesmo tempo, dependendo do turno, dependendo da mão que você tiver, você consegue estar deixando uma outra... O outro XYZ no campo, que aí depende da estratégia do jogo. Algumas vezes eu recomendo estar fazendo essa daqui. Essa daqui. Você está fazendo a Roshinol. Por que fazendo a Roshinol, cara? Ela não vai ter nem mil de ataque. Por que o que acontece? Se você for, por exemplo, no segundo turno, você ataca o cara diretamente e vai para a main Phase 2. Que aí você consegue estar trazendo os Zeus para o campo, tá? Se um monstro XYZ batalhou nesse turno, você pode invocar os Zeus. Simplesmente assim. Simplesmente ele vem para o campo. Ponto. Ele vem para o campo. E aí você pode estar fazendo um efeito rápido, cara. Esse aqui é muito bom. Efeito rápido dele. Você pode desassociar duas matérias desse card. Envie todos os outros cards do campo para o cemitério. É muito top esse card. É muito roubadão aí. Dá para fazer umas play bem da hora com ele aí. Recomendo bastante. Bom, vamos estar fazendo um duo aqui na ranqueada, né? Ainda estou prata. Olha o que a gente consegue estar fazendo aí. Tomara que a gente não caia com nenhum asiático, né? Quando aparece o nick do cara em asiático ali, aí o negócio começa a azedar, começa a estragar. Não sei se você vira a notícia, eles falaram que eles vão tirar o histórico de partidas. Ainda não tiraram. Cara, perdi muita partida por desconexão. Ó, aqui foi quando começou a desconexão. Muita partida por desconexão. E também ganhei algumas partidas por desconexão. Bom, vamos dar a duel aqui. Vamos ver o que vai rolar aqui. O bom é que como o jogo está entupido de gente, está achando muito fácil o player. Muito fácil mesmo. Vou começar. Vamos ver. Olha lá, começou. Isso aqui é lag, tá, rapaziada? Eu já escolhi o que vai rolar. Já deu o connecting ali embaixo ali. Isso aqui é lag. Olha lá, eu coloquei que eu vou primeiro, como eu coloco aqui. Tá impossível jogar, cara. Por questão de lag. Ontem eu nem loguei no jogo. Eu coloquei que eu vou primeiro. Provavelmente essa é a partida que eu vou perder por causa do lag, tá, rapaziada? Ó, isso está conectando. A internet não está... Cara, o servidor está muito lotado. Está impossível jogar no período da tarde. Bom, vamos tentar. É. Infelizmente, infelizmente, né? Era para a gente estar primeiro e sairmos com uma mão boa. Fazer o quê? Ele está jogando do quê? Cyber Dragon. Será que os passarinhos ganham do Cyber Dragon? Será? Será que a pardal de Cobata dá conta? Volto. Não. Pode fazer aí. Não. Vamos ver. Será? Mas... Deixa eu ver um negócio. Escolha um monstro que eu faço para cima com o seu pano de colar. Neque seus efeitos até o final desse turno. Depois se for abaixado, desativação, se for no campo, roubar. É, não. Não. Por enquanto, não. Aqui ele vai fazer aquela fusão que é um dobro ataque, né? Ele ganha ataque igual ao seu próprio ataque original durante a fase final. Vai fazer isso agora, mas o primeiro está bom. Não sei o que ele vai fazer. Não sei o que ele pretende. Não sei jogar contra Cyber Dragon completo. Eu espero que essa demora não seja por causa de lag. Estava mostrando que era a minha vez de fazer alguma coisa, mas eu não tenho nada para fazer. Com certeza que é lag. Ela não está nem contando o tempo. Ei, joguinho. Dragão enfurecido. É, se for afogado, você pode escolher uma armadilha no campo. Ó, o problema de risco da conexão aqui. Até o número de matéria de fusão usados para a vocação de fusão, destrua-los. Uma vez de perturba, você pode... Colocar até dois monstros, máquina de luz. Se não conseguir ver seu deck para o cemitério, se isso acontecer, para cada monstro enviado para o cemitério, esse card ganha um ataque adicional durante cada fase de batalha nesse turno. Tá bom. Então vamos ver do que esse dragão é capaz. Vamos ver. Se eu não der misplay, né? Que eu sempre dou um monte de misplay. Cara, esse aqui fica irritando esse negócio de desconexão. Tá irritando. E era para a gente ter ele primeiro, né? Não era para ter sido o segundo. Não, cara. Eu não quero ativar. Ele não vai me atacar. Eu vou ativar para quê? Ele não tem nada ali, não. Não tem nenhum suporte ali para poder... Calma comigo. Olha o cara dar uma ajeitada nesse campo aí. Ou a gente está com boas possibilidades, hein? Boas possibilidades. O que a alvéola faz? A cinza? Eu espero focada para o nosso deck à mão. A armadilha. Tá, mas eu teria que puxar essa daqui. Mas eu já tenho ela na mão. Então, para mim, não compensa. Se vocês aqui forem focada para o seu especial, você pode adicionar um monstro. Bê se não é muito interessante, tá? Cuidado. Se o deck à sua mão, tá? E eu puxo a amarelinha? Hum, não. Muito bom, meu amigo. Vamos ver. Dois dias sem jogar. Já estou até... Vamos ver o que eu vou fazer. Vou começar soltando essa daqui. Aqui no cantinho. Já começou o lag. É lag porque se ele tivesse alguma coisa para ativar essa faixinha azul tinha ido ficar do vermelho lá do lado dele. Vou começar um card da lista. Tem essa daqui. Sim! Vou invocar o monstro especial da mão. Vou invocar você. Está bem. Está bem. Você vai ser invocada. Sim! Eu vou ativar o efeito da cobalto. Vem você do deck para a mão. Caso eu tenha uma ou outra no campo. Ah, eu fiz errado. Estou falando que eu fiz a misplay. Está bom, está bom, está bom. Não tem nada muito errado aqui, não. Ainda dá para corrigir. A caquinha que eu fiz. Dá para corrigir. Dá para corrigir. Dá para corrigir. A caquinha que a gente fizer, a gente consegue corrigir. A caquinha que a gente fizer, a gente consegue corrigir. Se não perder para o DC, a gente consegue corrigir. Bora, cara. Bora. Bora. 10 segundos da partida para lag, velho. Essa partida vai dar DC. 10 segundos da partida lag. Olha lá, falei? É isso aí. É isso aí. Bom, vamos tentar mais uma vez, rapaziada. Vamos tentar mais uma vez. O jogo está impossível. Não tem como jogar, cara. Ali eu ia colocar as duas, tá? A hora que eu colocasse a primeira ali, uma dos XYZ, eu ia usar o efeito, ia descartar uma carta para o cemitério. E aí eu ia puxar uma amarelinha para a mão. E aí eu ia fazer as duas, ia fazer o F0 lá, tá? Eu ia fazer o F0. O monstro dele ia tentar ativar o efeito. A hora que o monstro dele tentava ativar o efeito, eu ia negar o efeito de ativação do monstro dele, ia pegar para o meu lado do campo. Ali não tinha como ele fugir. Eu ia bater com meus dois monstros e o monstro dele ia ser meu. Tá, ó. É um japonêsinho. Se com um cara americano já deu problema, com um japonês é pior ainda. Bom, bora lá. Bora tentar. Tomara que dessa vez ele perca para o lag, né? Porque tá... Nossa, perder para lag, cara. Ó, se ficar girando muito aqui, vai dar é partida com lag. Cara, muita derrota no jogo. Muita derrota é devido a lag, velho. É muita coisa. Tá impossível, tá impossível. Bom, bora lá. Invoca. A verdinha. Se o lag deixar, ele não tem nada para ativar, que se não, como eu falei, essa negocinho azul, quando ele tem alguma coisa para ativar, teria ido lá para o lado dele, ó. Tá vendo? Ela não foi. Se ele tivesse, por exemplo, uma Ash Blossom para ativar alguma coisa, esse negocinho azul, se eu não me engano, teria ido para o lado dele aí para mostrar que ele tem alguma coisa, mas não foi. Então isso aqui é simplesmente lag. No caso aqui não sou eu que tô com lag, agora é ele que tá com lag. Ou seja, a Konami fez uma parada que tu tá jogando com um cara que mora lá no Japão. Não sei, provavelmente esse cara mora lá no Japão. Eu acredito, né? Não sei se esse daqui é chinês, japonês, coreano, pode ser qualquer coisa. Por desconhecimento meu. E, cara, eu já joguei jogos usando VPN para jogar no Japão, você joga com 300 de ping. Não tem como um cara daqui jogar com um cara que joga lá, cara. Ou você separa isso por servidor ou vai ficar nisso aí. Olha lá, tá na minha turnê ainda. Ativar sim? Bora, bora tentar, bora tentar. Vai dar bom. Agora ele tem alguma coisa para ativar. Olha lá, agora foi. Se ele for ser invocado para a vaga ser especial, eu posso adicionar um monstro abençalado de nível 1 do seu deck a sua mão, tá? Vem você. E aí pelo menos ele vai sim. Ah, do seu deck a mão, vem você. Ah, deixa eu ver um negócio. Acho que eu vou revocar. Vamos colocar essa daqui por X e para um Z, né? Bora colocar ela aqui. Bora se o jogo deixar a gente coloca. Cara, não sei se só eu que estou com a ex, se todo mundo está jogando desse jeito. Eu vou invocar você, porque eu tive uma ideia interessante. Se vai servir, eu não sei. Ah, essa daqui? Não. Essa daqui eu posso tirar. Tá, eu vou colocar... Não, tu é o melhor eu mandar para o cemitério, né? Eu vou ser para o não. Não, eu acho que eu dei misplay. Mas ao mesmo tempo eu acho que não. É mais fácil fazer um negócio aqui, peraí. Vem você. Vamos tentar, vamos tentar. Vamos tentar uma jogada diferente aqui que eu nunca fiz. Vem você aqui. Vamos. Vem você aqui. Cara, se eu que estivesse mais rápido... Bom, boa. Então está uma jogada diferente que eu não fiz ainda. Se vai dar certo, se vai dar bom, não faço a mínima ideia. É você. É você. Decidir. É você aqui em uma defesa. Lag. Vai, cara. Já aconteceu o desefeito da fusão e ela simplesmente desfazer e aí eu tenho que fazer tudo de novo. Eu simplesmente perdi uns segundos aqui e é isso aí. Isso se não der, é descer. Tá. Eu já negativei o jogo lá na Steam, tá, rapaziada? Eu negativei o jogo na Steam porque você tem dois tipos de... Possíveis no jogo. Você pode acontecer duas coisas. Ou você ganha porque o oponente levou a descer. Ou você perde porque você levou a descer. Então você tem as duas possibilidades aí, tá. Vamos lá, dar uma invocação especial aqui. Por enquanto, independente do que ele fizer, está safe. Na verdade, agora que ele não tem nada para fazer, né? Opa. Calma aí. Por que ele que eu fiz? Invocação especial. Olha lá, já começou. Já foi errado, você viu? Eu dei invocação especial, o negócio já foi para ativação de feita ali. Se eu clico sem querer, já ia dar misplay. Ó, já bugou de novo. Invocação especial. Selecione. Beleza. Aqui, confirmar. Aqui, confirmar. Aqui, mod ataque. Cara, vai perder. Eu vou perder por segundos, rapaziada. Eu vou perder por segundos aqui, velho. Porque a parada não para de contar segundos e o jogo não vai, velho. O jogo simplesmente não vai. Tem um anúncio lá do jogo falando que simplesmente vão tirar o modo de salvar replay e essa linha para tirar o cache do jogo, né? Porque está dando muito lag, cara. Não é muito lag mesmo. Vamos invocar mais um ali. Bora. Jogou. Ajuda a nós aí. O vídeo vai ter 40 minutos. Eu vou postar ele sem edição, cara. É para ver o sofrimento que a gente está tendo com esse jogo aí. Jogou. Bora. Não acredito. Não acredito. Rapaziada, aqui eu ia invocar o segundo XYZ daquele ali, tá? Aquelas duas menininhas ali do lado. Eu ia fazer uma invocação de um XYZ para deixar a imota de defesa esperando o oponente para ver se ele não ia atacar ela. Por quê? Porque aquele monstro que eu acabei de puxar para a mão, eu ia jogar para o campo, ia forçar ele a fazer um link 3, que era um passarinho que eu tinha aqui. Na hora que eu passasse o turno, esse passarinho ia invocar uma outra carta que eu tenho no deck, que só permite fazer invocação especial sumo de monstros do tipo vento, como provavelmente o cara teria que ter muita sorte para ele ter um deck do tipo vento. Então esse monstro só tem mil de ataque e mil de defesa, então esse cara teria que invocar qualquer carniça no campo e teria que atacar esse monstro de mil de ataque. O monstro que eu ia colocar aqui é aquela menininha que eu falei para vocês, que eu posso atacar o cara diretamente e depois eu trago Zeus para o campo se tudo der ruim, entendeu? Essa seria a minha estratégia, o que eu ia tentar fazer aqui, mas como vocês puderam ver, o jogo está injogável, por isso que eu ainda estou com essa grade de nível aqui, simplesmente eu parei de jogar, não está dando para jogar, estou nível 6 ainda. Está impossível, cara, histórico de partida, você entra no histórico de partidas aqui e está horrível. A parada não vai, a parada simples não vai, não vem. Quem está conseguindo jogar, meus parabéns, porque isso aqui está muito aleatório, sem noção nenhuma para jogar isso aqui, cara. 500 MB de internet e a parada não funciona, simplesmente não funciona. Para quem já viu aí, quem está vendo aí na verdade no canal, o canal ele é de MoOnline, né? O canal ele é de MoOnline. Eu dei um alt tab aqui, dá para ver que eu tenho outras telas de MoOnline e tal. Estou jogando MoOnline aqui, inclusive nesse agora normal aí, prontos. É isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido ou não, tá? Esse vídeo na verdade fica uma crítica aí para a Konami, ou arruma esse jogo aí, ou a galera vai simplesmente dropar, né? Porque está impossível. Valeu, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Amanhã provavelmente vai estar saindo um vídeo aí, eu vou fazer o vídeo agora certinho, do jeito que tem que ser. Provavelmente eu vou ter que fazer 40 duelos, e eu vou aproveitar dessas gravações duas ou três só. E é isso aí. Valeu, um forte abraço. Fui. 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 Obrigado.